Renata, temos que resgatá-la! Renata, Renata, hoje, duas e meia da tarde, o Me Apaixona, as pessoas ajudem a gente! Pois é, né, Jerônimo? Foi falar besteira, a Renata ficou chateada, saiu desesperada, acabou sofrendo um acidente, agora ele tá aí, desesperado, sem saber o que aconteceu. Até ajuda com o Augusto, ele pediu pra achar a Renata, ou seja, tão desesperado que ele tá. Aí fica aí, se lamentando, dizendo que se ela não fosse a bonita, não teria feito ela sofrer. O que que ele chegou e perguntou pra ela? Vocês tem com meu irmão? Não, ele foi escutado um em outro, aí fica assim. E pelo que a gente viu, quem vai encontrar a Renata vai ser o Augusto, né? Então, isso vai ser mais um pontinho pra ele nessa jornada que ele tem de conquistar a Renata, de ganhar o amor dela aos poucos. Então, ele vai ganhar um pontinho, porque a Renata tá foda da vida com o Jerônimo, e quem encontrou ela vai ser o Augusto. Então, ele vai se aproveitar disso, vocês podem ter certeza. Mas e vocês, pessoal? Comentem aqui o que que vocês estão achando dessa novela, o que que vocês acharam da chamada do capítulo de hoje, da novela Quando Me Apaixona. Porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Apoi ela no nosso canal. É muito fácil, é muito simples, e o melhor de tudo, é de graça. Olha que maravilha. Então, se inscreva, comentem bastante, porque o comentário de vocês gera engajamento aqui dentro da plataforma. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, pra que mais pessoas conheçam o nosso canal. E assim, a nossa comunidade cresça. Conto com a ajuda de vocês, para que a gente consiga bater as metas dos 10 mil, 20, 50 mil inscritos aqui no canal Trollove. Outra coisa muito importante, gente, ativem o sininho. Quando você ativa o sininho, o YouTube sempre te informa quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!